Oi gente, hoje estamos em mais um vídeo E até, né Agora, né Eu tô falando alto Pra tá aqui até esteja de norte Eu vou falar alto Bem, eu também vou fazer vídeo só hoje Porque de novo o canal não vai nem crescer nem diminuir Como acontece Vocês não entendem por que Não tá aumentando, né Não tá com nada Gente Gente, eu quero o que Eu vou falar do meu canal 3 Não, eu não sei que meu canal 3 Eu vou mostrar só o meu like E aí Tem que comentar mais 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 E eu faço tudo aí Não tô fazendo tudo Eu vou ficar muito feliz Eu vou comentar muito mais Não tem problema Dê like nos meus vídeos E eu tô pensando Eu vou ficar muito triste Eu tô bem muito triste Então, né Hoje eu vou fazer mais um vídeo Eu vou tomar mais uma jornada Uma mega jornada Eu vou ir Eu queria uma ilha Eu queria uma grande Eu não sei Eu não sei o que vocês vão fazer nesse episódio Eu vou pensar Gente, bora tentar achar mais um diamante Se não achar mais um diamante Eu vou ficar feliz Eu vou ficar feliz Que nem esse Eu vou ficar feliz 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 Tá bom Bora lá E bora ver o que eu vou achar Eu vou achar mais um diamante Eu vou achar Eu tive muitas Não, meu Deus Eu tive muitas Não, sério Eu não sei Não tem noção Não, não, não Não, não Não Não, não Não Tá, bora Então, né Eu não preciso de ferro Então, por isso Eu não tô pegando É muito É muito É porque Eu vou ver que Tão um negócio aqui, ó Na minha visão Não sei porquê Eu tô absolutamente Muito Tem muito Tem muito Tem gente Não consegue Achar um diamante Lá em cima De uma vez De uma vez De uma vez De tudo De tudo Porque a minha Não é muito 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 É É E alguma coisa Tipo As amigas Estão muito 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 Durante Eu lembro disso Não sei Mas sim Não sei Não sei Não sei Nem lembrar, bora. Bora, bora, não sei o que eu faço, vou caber. Gente, desculpa, venha com um papel, vejo os fiam nantes. Tá, bora. Não, não é só um negócio, não. Não é só um negócio ali. Tá, bora, bora. Tá sentado bem escuro mesmo. Olha. Olha. Olha, olha. Olha, olha. Está só grande. É um negócio mais um dinheiro que eu faço aqui. Pernão? Igual, não? Pedrinho, pergão? Étão? Está muito bem. Pelo menos agora tem como subir aqui de um jeito muito mais fácil. Pelo menos agora tem como subir aqui. Pelo menos agora tem como subir aqui de um jeito muito mais fácil. Pelo menos agora tem como subir aqui de um jeito muito mais fácil. Pelo menos agora tem como subir aqui de um jeito muito mais fácil. Então bora ver. Bora ver gente, as vezes pode ter alguma coisa, não é? Não é um jeito muito mais fácil. Não é. Não... 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 Você tá de brincadeira. Não, você tá de brincadeira. Eu achei que eu tava... Do mesmo jeito. Eu não sabia, não sabia, não. Tipo... Eu comecei a pensar, não. Tipo, eu comecei a pensar, Comecei a explorar mais vinho, Vendo com os olhos, não vendo o jogo. Não é problema. Gente, eu vou pegar aqui. Vamos pegar aí. É para o máximo que vamos pegar junto. Não tem muito cuidado. Ah, não. Peguei. Pega. Pera aí. Ah, não. Não tem sentido. Oh, oh, oh. Cadê? Não, tipo... Mano... Por que eu falo isso? Por que eu falo isso? Gente... 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 Não tô nem ente se eu tiver um... Mano, eu uso aqui de diamante. É isso que eu quero. Meu amor. Escorre. Mas eu vou correr. Gente... O que vocês acham? Eu tenho que marcar uma reserva. Caso esteja de noite. Porque eu não gosto. Mergulhador. Achar um diamante na água. Deve ser isso. Mano... Não. Vocês tem noção disso? Não, não. Tipo... Eu tô querendo mais de diamante. Mano... Só... Gente... Gente... Não... Gente... Eu grato... Três diamantes! Não... Não! Não! É... Eu quero fazer uma coisa. Eu tô dando pra fazer uma coisa. Não tem diamantes. Bem... Mas... Não dá pra fazer só uma coisa, não. Dá pra fazer um trilhão. Se eu tiver 5 Em vez de fazer uma espada Eu iria ser um negócio de encantamento Que seria bem, bem, bem mais inteligente Gente, eu nunca pensei nisso Eu não sabia Cara, me deu vontade agora Gente, o que vocês acham? Deve começar a explorar tudo Tudo que tá na água Só porque eu achei diamante na água Então, o vídeo vai ficando por aqui Ele vai estar sentando Porque eu tô com preguiça São 21,5 28% Só fiz porque Me deu vontade É sério Não tenho motivação, claro Eu tenho pelo menos 1 3% de 1 É muito pouca Mas eu fiz E por um comentário Lá de outro vídeo Que ele achou muito bom Se você achou muito bom Não sei porque você não deu like Eu acho que deu like Eu não li Eu não vi Eu não li que eu não vi Se ele deu like Então, né O vídeo vai ficando por aqui Bye O vídeo vai ficando por aqui Se você não ouvi Tchau Tchau